Alguns anos atrás, quando eu acabei assumindo a Secretaria da Fazenda, a gente acabou alterando um pouco a forma de fazer o refis. Anteriormente ele vinha somente no pagamento à vista. A gente abriu uma possibilidade de parcelamentos também dentro dele. O reflexo a gente já viu no primeiro ano. Vamos pegar, por exemplo, o refis de 2014, onde ocorreram em torno de 816 acertos durante o ano entre refis e dívida ativa normal. Na primeira vez que nós realizamos com o parcelamento, já foi para 1.410 acertos de dívidas. Então isso a gente viu um reflexo muito positivo. A gente repetiu 1 em 2021 na mesma modalidade, também com a possibilidade de parcelamento e uma isenção parcial de juros e multa. Totalizando 1.475 acertos. O que a gente acabou analisando nesses últimos períodos? Eu tive muita gente, muitas pessoas que têm algumas dívidas maiores, que passaram por problemas e dificuldade, que não conseguiram realizar os acertos mesmo com a isenção parcial de juros e multa. Então dessa forma a gente remodelou novamente a lei, a gente estruturou, e aí nós acabamos abrindo agora a possibilidade do parcelamento até com isenção total de juros e multa. pagando somente a dívida mais a correção monetária. Dessa forma a gente elencou ali de 5 formas. Dívidas até R$ 2.499, vamos arredondar para R$ 2.500 para facilitar. até 12 vezes, com isenção total de juros e multa. Até R$ 5.000 em 24 vezes. Até R$ 10.000 em 36 parcelas. Dívidas até R$ 15.000 em 48 vezes. E acima de R$ 15.000 a gente optou por colocar em até 60 vezes. Qual que é o objetivo disso, Ademar? Existem dívidas dentro do município que estão na casa de milhões. O objetivo é que a gente tente conseguir fazer o acerto dessas dívidas de grande volume. Tem muitas dívidas acima dos R$ 20.000 também, que nós estamos tentando buscar elas. Essa é uma oportunidade, acredito eu, que deva ser única. Até porque esse parcelamento me possibilita uma previsão de arrecadação maior, porém eu jogo ela dentro do meu fluxo de caixa por 5 anos. Então até para o próximo prefeito que vir a entrar, ele vai ter continuidade de entrada desse recurso. O objetivo é que eu reduza uma dívida ativa, hoje que deve estar em torno da casa de R$ 30.000.000, que eu possa reduzir o máximo possível.